Me ensina, me inspira, me arde outra vez com meu coração Ó, peraí, acho que eu tô... Me receber, filho meu, estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei Um dia eu te amo Me receber, filho meu, estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei Um dia eu te amo Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei Um dia eu te amo Me receber, filho meu, estava esperando você Pra mim você é tudo o que eu sonhei Um dia eu te amo Eu te amo Um dia eu te amo Tenho que ir pra mim você é tudo o que eu sonhei Vai, eu vou cantar. Outra vez no meu coração. O que eu quero te receber? Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia. Eu te amo. Viva a sua fé, eu quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Me morrer, me lava, me ensina, me inspira, me abrir. Eu te amo. Me arde outra vez no meu coração. Um, dois, vira tudo a ver. Eu quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia. Eu te amo. Filho, eu tô feliz. Filho, eu tô feliz. Filho, eu tô feliz. Filho, eu tô feliz. Sentia a tua presença. A minha alma ali. Pra mim você é tudo o que eu sonhei um dia. Eu te amo. Filho, eu tô feliz. 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 Filho, eu tô feliz.